Na manhã desta quarta-feira, com a temperatura na casa dos 31 graus, muitas pessoas escolheram se refrescar aqui na Praia de Vilas do Atlântico. Os banhistas contam que pretendem passar o Réveillon nas belas praias de Lauro de Freitas. A expectativa do verão é muito boa, vai todo mundo ficar aqui na praia, aproveitar a Praia de Vilas aqui, bem gostoso, aproveitar as férias e vamos passar o verão a virada aqui. Vai estar bem animado. Um verão bem massa e legal. Vem verão! Nivaldo, que é de Campo Grande, conta que sempre vem com a família passar o verão e o Réveillon em Lauro de Freitas. Meu nome é Nivaldo Sabino, sou de Campo Grande e praticamente todos os anos eu venho com a família curtir o Réveillon, as praias de Lauro de Freitas, que essa região de vilas é muito bonita, a gente adora por aqui, sempre muito bem atendido, belas paisagens, e a gente aproveita muito a estadia nossa em Lauro de Freitas. Nós vamos passar o Réveillon em Praia de Lauro de Freitas, mas ainda a definir. A expectativa é enorme, a gente já tem a experiência e gosta muito, tanto que a gente vai repetir com a certeza de que vai ser tão bom quanto os anos anteriores.